Preocupado com a redução da emissão de carbono na agricultura, o governo lançou uma campanha para divulgar práticas sustentáveis do Programa Agricultura de Baixo Carbono, o ABC. A ideia é incentivar o produtor rural a plantar com sustentabilidade. E a meta é que em 10 anos, 800 mil produtores sejam beneficiados pelo programa ABC e o país deixe de emitir 400 milhões de toneladas de carbono. O produtor Valmortig mantém uma fazenda que fica a 40 quilômetros de Brasília. Na propriedade, ele aplica a técnica chamada integração lavoura-pecuária. Ali ocorre a parte sólida dos dejetos suínos, ocorre uma fermentação. Essa parte, depois de fermentado, ela é utilizada na lavoura como adubação para ser utilizada na agricultura. Essa parte sólida, ela é distribuída no solo de maneira que ela não provoca poluentes. Ela não polui essa área onde ela vai ser utilizada. Outra prática de agricultura sustentável é o plantio direto. A técnica protege o solo, reduz o uso da água e evita a erosão. Em não deixar o solo desprotegido na época da seca, sempre procurar ter o solo coberto com alguma cultura. O Ministério da Agricultura lançou uma campanha para incentivar práticas como essas e a adesão ao ABC, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono. O produtor consegue financiamentos para aumentar a produção e adotar medidas para diminuir o dano ao meio ambiente. O produtor tem que procurar um técnico, normalmente um técnico da empresa de extensão rural do seu estado ou até de alguma cooperativa. Normalmente é o que está mais fácil o acesso ao produtor, para que ele possa ir até a propriedade, fazer o diagnóstico. E a partir desse diagnóstico ele vai elaborar um projeto dentro das normas do programa e aí encaminhá-lo ao banco, que é quem vai efetivamente financiar, analisar e posteriormente financiar o projeto. Os juros são de 5,5% ao ano com carência de 8 anos para começar a pagar. O financiamento pode ser pago em 15 anos. A ideia é que o Brasil possa cumprir o compromisso assumido em Copenhague, de reduzir entre 36% a 39% as emissões de carbono. Nós temos como meta recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. A segunda meta do programa é aumentar a área de integração lavoura, pecuária e floresta, que também é uma tecnologia já disponível aos produtores e consagrada, que certamente irá contribuir em muito para que haja essa redução da emissão de carbono.